Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast. Então, confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. E, por exemplo, uma coisa que eu realmente não gosto, que eu odeio, é a MPB. Porque aquela MPB anos 60 e 70, isso me causa urticária, isso me dá vontade de coçar, me dá vontade de mentir ou falar a verdade? Por que você está sorrindo enquanto você está falando isso? Porque eu odeio, sei lá, eu odeio essa porra, eu não gosto. Você acha que pode ser um dupe in the light, então, sobre isso? O que é isso? Dupe in the light é quando a gente está tendo prazer em contar uma história. Eu tenho prazer em falar que a MPB é uma merda. Nem Tom Jobim que você gosta? Não, eu acho uma merda e não falo porque perde seguidor. Aliás, ele é proibido na rádio de falar isso, né, rádio? Não, vai os caras... Não, não, quando vai cara de música lá... Não, quando vai alguém da MPB, eles põem mordaça. Não, quando vai um músico... Mas você já teve treta com isso já? Não, não, graças a Deus não. Você não treta, né? Você não treta com ninguém também. Não, não, eu evito. É gosto musical, né? Não, mas você vai entrevistar alguém. Eu não posso falar que o trabalho do cara é uma merda. Eu vou falar cá, vem um músico que eu vou falar que é ruim. Sim, por exemplo, vai um funkeiro lá, aí já fala, ó... Amança aí, né? Não vai falar, coitadinho do cara, pode chorar, tal. Aqui no Master a gente fala, ó, tá vendo? Aqui é a verdade. Aqui é a verdade. Lá... E outra coisa interessante, e aí a gente dá um jeito, pra não mentir, pra não elogiar, você dá um... É o método que eu uso, eu dou uma volta pra não contar uma mentira, porque a mentira, ela é estressante. Chega um... Uma... Ah, eu tô bonita com essa roupa horrorosa. Você dá um... Um jeito, assim, de... As pessoas mais espertas sabem. É igual o Bill Clinton, quando perguntaram pra ele sobre maconha. É. Na campanha dele na década de 90. Na década de 90, ele era super contra as drogas, ah, não sei o quê, tal. E aí saiu uma notícia em off de que ele dava um tapa na pantera. Dava uma monarcada. É, dava uma monarcada. E aí perguntaram isso pra ele, acho que na revista Life, eu não lembro. Ô, Bill Clinton, e maconha, meu? Olha, tudo que eu tenho a dizer é que nunca infrigi nenhuma lei estadual. Aí que tá, lei estadual. Olha, olha, olha... Que estado ele tava. Exatamente. Olha o contexto que tem essa filmação. Bonita essa mentira, né? Bem feita, né, cara? Por não à toa que é o Bill Clinton. Ali na hora, né, se desembolhar uma dessa, né, cara? Nunca quebrei, nunca infrigi nenhuma lei estadual. Cara, se você tá num estado, você não pode fumar. Se você tá num estado e fumou naquele estado que pode, você tá na lei. Então, olha só, ele não falou que nunca fumou maconha. Ele falou que nunca quebrou nenhuma lei estadual. É a mesma coisa. Tô bonita? Olha, esse vestido é muito bonito, né, cara? O vestido dele tem um caimento lindo. Você não. Aí essa parte você não fala. Mas isso é uma técnica que você vai aprendendo com muitos anos de treino.